Eu vou baixar Nossa, aonde fechou, véi Vai ter que andar, cuidado Vamos pegar a torre? Tem gente lá já Então eu vou atacar um ataque lá e a gente pega a torre Tá Ataquei, vai você na frente, já vai, já vai Puta, eu não posso ir Vai, vai, vai Eu dar outro ataque Tô chegando, tô chegando Tô chegando Tô no meio da torre Ai do meu front Cuidado Chorea, cuidado da prisão, da prisão, da prisão Ai filha da puta, mano Não, deixa Temerado Você acha que quer descer? Não, 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 não Tamo bem aqui, véi Mas a gente tá tendo isso aqui de cover Tamo bem aqui, vamo subir, vamo subir Vamo segurar a posição, segura, segura Tá atrás do Pilar, atrás do Pilar Acertou tudo com aqui Ah Boa Peço a compra da um cover, tá ligado? Gambiado, caramba Ai, vim, chané Tô tentando marcar ele aqui Ó, tem outro em cima Ai, caralho, eu caí, velho Nossa, que merda Subi de novo, subi de novo Ah, é você, é você? Sim, sim, vamos pular harbor, vamos pular harbor Pula harbor Free harbor, free harbor, free harbor Tô aqui também Como esse cara não caiu, velho Morreu, morreu Morreu, 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 tá douto É nóis, é nóis, x1, x1 É nóis, x1, é nóis, x1 Cadê o guri, cadê o guri? Enfim, não caiu, não caiu, não caiu Ai, fiquei Já era, porra É nóis, malakias, caralho É nóis Porra Puxar aquele mal, achei que minha bebê fez jantar Bora Nossa, velho Levou muito, mano Levou todo mundo, tá ligado? Que não matei ninguém, né? Olha lá